Tu provocou, agora é guerra Tu provocou o Pereira com sua pé Cá toma cuidado, fica esperta Nosso peru é comandante de guerra Tu provocou, agora é guerra Rato provocou o Pereira com sua pé Cá toma cuidado, fica esperta Nosso peru é comandante de guerra Ele te vê quando tu chega Quando te vê, ele levanta a cabeça Tu me respeite e não se zangue Cê é soldadinha e meu piro comandante Ele te vê quando tu chega Quando te vê, ele levanta a cabeça Tato me respeite e não se zangue Cê é soldadinha e meu piro comandante E aí, Pereira detona funk Cê é louca, hein cachoeira Tá com a mão abençoada mesmo, hein cachorro Cada produção é MC milionário Não tô te entendendo Tu provocou, agora é guerra Tu provocou o Pereira com sua pé Cá toma cuidado, fica esperta Nosso peru é comandante de guerra Tu provocou, agora é guerra Tu provocou o Pereira com sua pé Cá toma cuidado, fica esperta Nosso peru é comandante de guerra Ele te vê quando tu chega Quando te vê, ele levanta a cabeça Tu me respeite e não se zangue Cê é soldadinha e meu piro comandante Ele te vê quando tu chega Quando te vê, ele levanta a cabeça Tato me respeite e não se zangue Cê é soldadinha e meu piro comandante E aí, Pereira detona funk Cê é louca, hein cachoeira Tá com a mão abençoada mesmo, hein cachorro Cada produção é MC milionário Não tô te entendendo